No Record Entrevista desta semana tem dois assuntos especiais. O primeiro é a Digital Lab, um evento de marketing digital e vendas que vai acontecer no dia 3 de agosto. No segundo bloco a gente vai falar do sucesso e dos 10 anos das óticas de início na nossa região. É neste domingo às 8h30 da manhã e eu te espero no Record Entrevista aqui na Record TV.